Jornalismo é ciência, você tem que estudá-lo como ciência, mas praticá-lo como artista. Ele diz que jornalismo não é profissão e compara com chefe de cozinha. Eu acho isso inominável. A vibração do jornalista, do fazer com entusiasmo, a inspiração, sentir que você está contribuindo, está vivendo a história. A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil. What's the News Humans? Discurso lido pela esposa Norma Cury quando a Brage premiou Alberto Dines em congresso em 2016. Caros amigos, caras amigas, as circunstâncias me impedem de receber pessoalmente esta homenagem, que muito me orgulha e a que agradeço de coração, sobretudo por vir de uma entidade que reúne a nata dos sepórteres brasileiros. Todo jornalismo é investigativo ou não é jornalismo, donde se conclui que o que lemos, ouvimos e vemos todos os dias na imprensa não é jornalismo. Jornalismo ifenado, interpretativo, opinativo ou meta qualquer coisa, ou é um hífen ou uma cláusula limitativa. Diante de uma premissa tão drástica, qualquer jornalismo ifenado mais confunde do que esclarece. É uma falsa questão. Discurso lido pela esposa. O que é isso?